Preste muita atenção neste depoimento, que é rapidinho. Em 2013, eu descobri um câncer de mama, onde o médico disse que eu teria que fazer uma mastectomia radical, que seria a retirada total da mama. Quando você se descobre, descobre isso, você já se imagina que você não vai sobreviver, você já se vê mutilada. Depois da cirurgia, ocorreu tudo bem, em 2015 eu consegui colocar a prótese. Passados sete anos, como eu falo que tudo é enviado de Deus, eu conheci a Larissa. Eu fui lá para uma entrevista e ela é uma pessoa tão iluminada, tão alto astral, que eu já saí de lá com a minha tatuagem da auréola e o mamilo pronta. Então, como eu sempre digo, olha, sem dor nenhuma, sem custo nenhum, eu sempre digo, ela é um anjo de Deus na minha vida. Aqui está Larissa. Ela é esteticista e micropigmentadora. O que faz é devolver a autoestima às mulheres que tiveram câncer de mama. Eu fui para São Paulo, me especializei, eu faço redesenho da areola em 3D. Então, quando a mulher perde a mama, faz toda a reconstrução, coloca o silicone, ela perde a papila, a areola. E eu faço em 3D esse desenho e trazendo de volta a autoestima dela. A Larissa começou a fazer esse trabalho há três anos e tudo na vida tem um porquê. Eu iniciei porque eu recebi a graça da cura de um câncer na têmpora de um priminho meu, aproximadamente 5 anos atrás. E quando eu estava com todo o envolvimento no hospital, eu queria de alguma forma fazer algo para as pessoas que estivessem passando por todo o processo que nós passamos. E aí foi quando eu, em parceria com alguns cirurgiões plásticos, descobri que aqui no estado não havia ninguém que fazia o redesenho da areola para as mulheres que perdiam a mama com câncer de mama. E naquele momento eu falei, meu Deus, é isso que eu vou fazer. Em 3 anos fazendo esse trabalho, a Larissa já atendeu 87 mulheres. Detalhe, de graça, gente. É um trabalho voluntário. E este mês de outubro, a Larissa estava me dizendo que vai atender no interior do estado, Larissa. Sim, vou eu atender. Eu fiz uma colinha para não perder as datas. É dia 19 do 10 em Ponta Porã, 20 do 10 em Carapó, 21 do 10 em Dourados e dia 26 do 10 em Três Lagoas. Então todas as mulheres que eventualmente estiverem precisando, podem entrar em contato comigo e eu estarei agendando o atendimento de todas elas. Passa o seu telefone. É o 67991351023 e também pelo Instagram, Larissa Fogaça Camuflagem. Quem precisar ou tiver um parente que precisa, pode entrar em contato comigo. Não tem uma triagem. Todas as pessoas que me procurarem eu vou estar atendendo. O trabalho da Larissa virou um projeto chamado Ressignificar. É um verbo que dá um sentido diferente à vida, redefine a nossa maneira de pensar o mundo e as pessoas. Eu choro sempre, elas também, a gratidão delas, quando ela levanta e ela se olha no espelho, é uma alegria, é uma emoção que ela sente, eu também, por estar fazendo parte daquilo tudo. E quando elas me mandam mensagem, chego em casa, alegria da família em ver o novo peito, né? Então não tem palavras para explicar o que eu sinto, a gratidão a Deus por poder fazer parte dessa história e de poder ser abençoada também quando eu faço para elas, né? É uma benção para mim. É uma benção para mim.